Olha, muito tem se falado de ontem para hoje sobre essa nova flexibilização que o Estado de Mato Grosso do Sul anunciou. O Governo do Estado, então, disse que a partir de agora não há mais a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados. Mas também destacou que os municípios, ou seja, as administrações municipais, têm também autonomia para seguir essa recomendação do Governo do Estado ou não. Para falar com a gente sobre essa informação, para trazer, então, as informações completas, para saber como que vai ficar a partir de agora, Gileal, meu querido, lá da Rádio CBN em Campo Grande. Gileal, bom dia. Muito bom dia, Rude, muito bom dia a todos que acompanham a programação de hoje. E é exatamente isso mesmo, viu? Após a reunião do Comitê do Programa Prosseguir e a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde, de acesso realizada na tarde de ontem, o Governo do Estado decidiu por desobrigar o uso de máscaras em locais fechados em todo o Mato Grosso do Sul. O presidente do prosseguir, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Rível, informou que a decisão se deu após a análise de dados apresentados pela própria SES, porém, a atenção e o monitoramento em relação ao coronavírus devem continuar. O secretário da SES, Geraldo Rezende, afirmou que os municípios podem tomar as decisões de acordo com as suas realidades e recomenda que o uso de máscaras seja mantido em pessoas imunossuprimidas, com comorbidades graves e que não tenham sido vacinadas. Em decreto publicado nessa manhã, o prefeito Marquinhos Traj, aqui da capital, considerou... Perdão. Em decreto publicado nessa manhã, foi considerado um esquema vacinal completo da população apta, de mais de 80%, no qual foi tomada essa decisão pelo Estado. A capital, aí sim o prefeito Marquinhos Traj decidiu liberar o uso de máscara do protetor apenas em espaços abertos. O decreto com as novas regras deve ser publicado na próxima segunda-feira. O secretário municipal de saúde, o José Mauro Filho, contou que serão três situações no total. Elas podem ser a liberação total, a recomendação e a obrigatoriedade desse uso de máscara. Ele explicou que o decreto que vai ser publicado ainda deve conter a lista de qual será a regra aplicada em cada local, Rude.